Quem passar pelo anel viário vai se deparar com essa placa. Estamos em obra, Rota Alternativa BR-163. A seta indica que o motorista deve acessar a estrada do Campo Limpo. Tem sido assim desde segunda, quando o anel viário foi interditado totalmente para o trabalho de restauração da pista. Com investimento de 22 milhões de reais, os 16 quilômetros deverão ser todos refeitos. A notícia é boa, mas enquanto o serviço não fica pronto, os transtornos são muitos. Os motoristas entram por este desvio e percorrem cerca de 15 quilômetros por uma estrada de chão e saem a cerca de 800 metros da Praça de Pedágio, na BR-364. Aqueles que precisam fazer algum serviço aqui no Distrito Industrial de Rondonópolis vão precisar pagar novamente um pedágio. Ou seja, pagam um a mais, já que pagaram ali no Morro da Mesa e agora precisam pagar novamente na Rodovia Federal. E esse tem sido um dos motivos de reclamações por parte deles. Vai ter que pagar o pedágio, é uma porcaria. Já é dois pedágios caros, mas aquele ali, três pedágios de primavera para cá, isso é uma vergonha. Não conheço passar por aí. Nunca passou aqui pela estrada? Não, por aqui não. Já está vindo de primavera? Primavera. Aí vou ter que rodear lá para subir na oficina, para depois voltar de novo. Se for por aqui tem que pagar o pedágio de novo? Os homens pegam duas vezes. Se for por aqui, me dá o risco ainda de bater outro caminhão e ladrão te roubar ainda. Mas não é só para os motoristas que houve transtornos. Essa sitiante, por exemplo, disse que está quase insuportável ficar em casa. Isso porque há uma nuvem de poeira sobre as propriedades que ficam às margens da estrada. Ela ainda fala sobre o perigo que tem sido dividir a pista com veículos de carga. Ninguém vai resistir. Meu esposo já está lá hoje, com a garganta tacada, de respirar o pó ontem. Todas as rodovias são feitas, melhoradas. Com o trânsito, por que aqui tem que jogar nessa estrada dessa forma? É um desrespeito com quem mora aqui. E aí as carretas descem num pau ali, que cobre tudo. Tudo. Eu acho que o carreteiro já desce estressado, e aí se achar alguma coisa na frente também vai com tudo. Olha, insuportável. E aí a empresa ainda tirou toda a sinalização, né? Os carreteiros estão perdidos. Hoje mesmo tinha um perguntando para que lado que ia. Vai entender esse pessoal?